Oi gente, tudo bem? Você está me vendo no enquadramento diferente, de um jeito diferente, mas o dinheiro na conta, tirando meus cabelos, mas a minha voz, o dinheiro na conta continua o mesmo. Essa é uma edição especial que a gente preparou para vocês, para a gente falar do que esperar de 2019. Otimismo, pessimismo, cautela, perseverança, serenidade, boa expectativa, crescimento, enfim, que misto que vai dar, que mistura que vai dar 2019 e para isso eu convidei gente muito fera, economistas que eu gosto, que eu confio, que eu vejo e que eu gosto bastante da análise deles e para a estreia eu convidei e recebo aqui nos estúdios o Roberto Fadovani, que é minha fonte há muitos anos, economista-chefe do Banco Votorantim, entende muito de Brasil. Roberto, obrigada. Sua estreia no dinheiro na conta, tem que vir mais aqui. Obrigada por ter vindo. Obrigado pelo convite. Que bom. Eu já vou começar logo com uma pergunta basiquinha. Otimista, pessimista, cauteloso, realista, qualista que você está? Eu estou mais para um otimista, com uma pitada de realismo, sem muita euforia, mas otimista. Por quê? Porque eu acho que a gente voltou a ter governo no país, é um governo com popularidade. O país está arrumado à exceção da questão da questão fiscal e da Previdência. E aí na questão da Previdência a gente tem um certo consenso do que precisa ser feito, a gente tem um governo forte, que no início de mandato que sabe que precisa fazer a reforma da Previdência. A sociedade aceita mais essa reforma e, portanto, eu acho que a chance de a gente fazer a reforma são altíssimas. E feita a reforma, estabiliza a dívida, atrai fluxo, câmbio estável, custo de produção baixo, fração baixa, juros baixos. A Femaria. Você já foi lá, você já foi lá para frente. A economia vai embora. A economia vai andar. Você falando aqui da questão da reforma da Previdência, que a gente tem um novo governo e tal, da sua expectativa. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem aí muitas novidades. Por exemplo, o formato do governo, a forma de relação com o Congresso, o tal do presidencialismo de coalizão parece que está com os dias contados. E muita gente ainda tem bastante dúvidas de como é que essa máquina nova vai funcionar na engrenagem antiga. Tudo bem que a gente tem uma renovação no Congresso Nacional, mas como é que você enxerga, o que vai lubrificar essa nova engrenagem? Taís, eu acho que essa história de deixar a liderança política de lado não é bom sinal, eu acho que não vai funcionar. A história de você ter um partido que é minoria no Congresso, eu acho estranho. Você querer coordenar o Congresso com bancadas também não acha que funcione. Eu acho que o presidencialismo de coalizão ainda existe no país. Agora, tem uma coisa. É início de mandato e a história das bancadas, das frentes, no início de mandato pode funcionar. Então, eu vejo com otimismo a saída do governo, o começo de governo, mas eu sou menos otimista com o restante do governo. Sob esse novo formato. Não acho que a agenda super ambiciosa do Paulo Guedes tem espaço nesse ambiente político. Agora, eu acho que a agenda da reforma é muito simples de ser feita. O que você está dizendo é que essa composição vai servir como um bom óleo nesse primeiro momento e o governo tem que aproveitar isso para aprovar o mais difícil que é a Previdência. E o que me deixa animado é que ele sabe que tem que aprovar isso. Não é um governo que está definindo prioridades. A agenda é clara no país e ele vai ter que usar seis meses de início de mandato, porque ele tem força popular e apoio das bancadas para aprovar a Previdência. E não é uma Previdência nova, é uma Previdência que já existe. Vamos falar um pouquinho dessa questão da equipe econômica. A gente tem um super ministério com algumas secretarias que fazem todo sentido com as demandas que o Brasil tem. A gente pode falar da questão tributária, podemos falar da questão da produtividade, que eu acho que é um tema que a gente não tem como escapar. Como é que você vê essa composição e que efeitos que você espera dessa nova composição na formulação de políticas públicas e na execução das políticas públicas? O que me deixa animado é que é uma equipe competente. Aliás, uma parte dessa equipe já vem do governo Temer, que tinha uma equipe brilhante. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que esse governo sabe, o governo novo, o governo Temer também, mas que essa turma sabe fazer diagnóstico. Não só fazer diagnóstico, como definir prioridades. Você pode falar, olha, o país para crescer precisa de produtividade, precisa investir em infraestrutura. E ele poderia ao mesmo tempo dizer, então vamos agora discutir reforma política. Não. Ele sabe o que tem que ser feito e na ordem que precisa ser feito. Isso é gente competente. O governo tem gente competente. Você pode falar que o Paulo Guedes é nervoso, pode sair, mas o desenho de política já está feito. É muito provável que a gente tenha uma continuidade do que foi o governo Temer na área econômica. Você falou assim, a pauta ousada ou audaciosa do Paulo Guedes, capaz de não seguir em frente com essa fórmula política nova. Dessa pauta audaciosa do Paulo Guedes, o que você vê como prioridade e como mais factível? A pauta audaciosa é reformar o Estado. O que é reformar o Estado? É vender ativo público, privatizar. É fazer a reforma da Previdência, fazer a reforma do funcionalismo, reforma administrativa, né? Muita coisa para fazer. Mas não vai dar para fazer tudo, porque aí eu acho que o governo terá dificuldades políticas ao longo do seu mandato. Portanto, o que eles escolheram para fazer é a Previdência, por um motivo simples. E aí o diagnóstico importa. A Previdência hoje é metade dos gastos do governo central e uma boa parte dos gastos dos governos regionais. e ela aumenta a um ritmo de 50 bilhões por ano. É explosivo. É explosivo. Então você tem que atacar a Previdência para estabilizar a dívida. Isso eles sabem e isso eles vão fazer. Agora, falando das privatizações, aquela conta toda de fazer um trilhão, quer dizer, a gente vai ficando mais realista, olhando para dentro dos números e vendo que se chegar a 200 bi está ótimo. Qual que é a sua conta? Eu acho que até menos de 200 bi. Eu acho que não é... Menos de 200 bi para quatro anos, você fala? É, eu sou bem mais pessimista nesse sentido. Mas eu lembro o seguinte, o objetivo da privatização não é só arrumar fundos para pagar dívida, como o Paulo Guedes falou. O objetivo da privatização é aumentar a produtividade, é trazer capital privado para investir em infraestrutura. Nesse sentido vai funcionar. Do ponto de vista fiscal, eu não acho que a gente vai conseguir os 200 bi, muito menos um tri. Eu acho que não é essa a ideia. Eu acho que ele mesmo, o Paulo Guedes, reconhece que a gente está falando de um norte, de uma orientação muito geral de política. No dia a dia, o que a gente precisa ter simples, Thaís, precisa ter previdência e estrada para escolar a produção. É verdade. A questão da produtividade, você está dizendo da eficiência, tem um outro tema também, que é de risco fiscal. A gente está vendo que a Eletrobras é de risco fiscal hoje para o Brasil. E falando de Eletrobras, você acha que ela pode ser privatizada? Acho que sim. Porque exatamente esse é o problema. Porque ela combina uma questão de produtividade, que é um problema de energia elétrica, oferta de energia, com fiscal. Porque é hoje um ralo. Então eu acho que nas prioridades de privatização, ela é a primeira, número um, como já era no governo Temer. Tem um ponto muito delicado e que a equipe econômica do Temer, antes de sair, deixou, embora está deixando um diagnóstico bastante preocupante, que é a questão dos estados, Padovani. Os estados estão quebrados, tem aí várias situações de colapso financeiro. Isso seria um ponto de risco relevante para o sucesso de qualquer outra coisa que a gente possa acertar. Como é que você enxerga que peso que essa situação tem e tua programação ali de soluções? O que eu acho interessante, Thais, é quando você tem uma crise profunda, e a gente tem uma crise profunda hoje, isso não te dá alternativas de política ou restringe suas escolhas. Então, com os estados e municípios quebrados, o que muito provavelmente vai acontecer é que alguns governadores, talvez não todos, mas uma boa parte deles, vai contribuir para essa pauta do governo central, que é a previdência e reforma do funcionalismo, reforma administrativa. Não tem outra saída. Ou você tem um estado menor, com folha de pagamento menor, tanto de ativos quanto inativos, ou você não consegue ter solução. Então, o problema para mim é tão grave, é que você vai ser levado a privatizar, não só empresas do governo central, mas também dos governos regionais. Vai ter que tratar a questão administrativa e tratar a questão da previdência. Então, você pode falar, poxa, o problema é gigante. É gigante, mas é isso que me faz imaginar que a gente não tem alternativa que se não avançar. Você falou dos efeitos ali que você espera da reforma da previdência, que vem investimento, vem... crescimento. A gente sabe que o efeito prático mesmo nas contas de uma reforma da previdência, num curto prazo, ele é muito pequeno, quase que nulo. Qual é o efeito que você enxerga mais relevante no momento da aprovação da reforma da previdência, que gera todo esse círculo virtuoso que você colocou? Esse é o pulo do gato. Essa é a magia do governo Bolsonaro. Porque ele vai fazer uma reforma cujos efeitos irão impactar a dívida em 4 ou 5 anos. É a estimativa nossa que em 2023, 2024, você consiga estabilizar a dívida. Só que se você fizer isso, os agentes vão dizer, bom, esse país tem vontade política e capacidade financeira a médio prazo, ter uma dívida estável em reais. Dívida em dólar a gente não tem, tem estoque, não tem problema nenhum. Portanto, o Brasil rapidamente, com uma reforma, vai sinalizar para o mercado que poderemos voltar a ser grau de investimento em 2, 3 anos. Então, o efeito da reforma hoje é sinalizar para o futuro a estabilidade. Isso significa pagar menos juros para a dívida? Isso significa baratear o financiamento do Estado? Quando você sinaliza que será solvente a médio prazo, os mercados antecipam isso. Antecipam de, basicamente, reduzindo o custo de capital, que é reduzindo juros e mantendo o câmbio estável. E aí você destrava a economia brasileira. Outra trava da economia brasileira, que vou pegar carona no que você colocou, na redução de juros. A gente tem a menor taxa histórica do Brasil, 6,5%, mas um spread ainda muito alto. Eu vejo um movimento hoje maior do que eu vi no passado, não só do debate do spread, mas de soluções que são críveis. Porque não adianta ficar jogando ideia para fora que não tem como fazer. Essa migração, essa contaminação positiva do mercado de crédito ainda não aconteceu. Qual é o muro que a gente ainda não conseguiu pular? Eu acho que são três muros. O primeiro muro, talvez o mais fácil de pular, que é a estabilidade, previsibilidade. Eu acho que a gente tem aí um horizonte de 8 anos pela frente de estabilidade econômica. Isso, quando você tem estabilidade, você reduz o risco das operações, isso ajuda os prédios a cair. Isso é fácil, isso é resolve a previdência, avança algumas privatizações. Dois muros que eu acho muito mais complicados. O primeiro muro é você ter uma justiça que opere protegendo o credor. O credor e não só o devedor. Isso daí é uma mudança geracional. Eu acho que a lei de falências que está sendo discutida no Congresso é um bom passo, pode ajudar. Eu acho que a história do cadastro positivo pode ajudar, mas a gente tem que mudar essa história. O terceiro muro é tributário. Você tem que reduzir cunha fiscal, mas não é reduzir imposto para banco. Você tem que reduzir a carga tributária para a economia, para a sociedade. Só que isso você tem que fazer lá na frente. Então, infelizmente, eu gostaria de ver os prédios caindo, mas é um processo gradual, não tem mágica. Para a gente fechar, onde é que está o risco? Está lá fora? Eu acho que há dois riscos principais. O primeiro é de eu estar totalmente errado e não tivermos previdência. Você me paga um jantar, hein? Sim, senhora. Se não tivermos previdência, desandou. Nesse sentido, eu acho que a previdência lembra um pouco a época do Collor, daquela história da bala de prato. Você tem que fazer. Mas eu acho que o risco é tão grande, como ele já falou, que vai fazer. Se não é esse o risco principal, o risco é lá fora. Porque aí você pode ter erros de gestão na China e nos Estados Unidos, que façam que o mercado financeiro gere, estoura de sua bolha, que talvez haja uma bolha em renda variável, em renda fixa. Estourando essa bolha, você mata a riqueza, mata a confiança. A economia norte-americana desacelera, a China desacelera, as pessoas se assustam. Aí você pode até ter aprovado a reforma da previdência aqui, que o investidor vai estar com medo. E aí o custo capital, em vez de cair, sobe. Então, hoje eu vejo o risco externo como principal. Tá bom, que bom. Obrigada, Padovani. Eu espero que você esteja certo, porque o Brasil está cansado de sofrer. Palmeiras foi campeão e vai dar tudo certo. Ai, meu Deus do céu. Podia ter impedido isso. Será que eu dou conta de cortar essa parte? Acho que não, né? Obrigada, querido. Obrigado, Thais. Bom ano para nós. Gente, o próximo Dinheiro na Conta, uma ótima entrevista. Eu prometo que a gente vai continuar falando de um Brasil que pode acontecer, que seja melhor para todos nós. Até. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma